Cavaletes, sacos de areia ou mesmo bipés na arma. Será que tudo isto é necessário para fazer um bom tiro a um javali? É disso que vamos falar a seguir. Se inscreva no canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu hoje estou aqui para vos falar e para vos dar algumas dicas de como fazer um tiro preciso no momento certo a um javali. Quando nós pensamos em afinar as nossas carabinas, tudo isto é muito importante. Uma bancada, um apoio, um bipé, onde conseguimos apoiar a nossa carabina em total perfeição, para conseguirmos garantir que fica afinada a 100%. Mas e no campo? Quando estamos no nosso salvador, quando temos apenas um tripé ou uma tábua de um palanque, como é que vamos fazer? É isso que vamos falar a seguir. Bora! Olá pessoal, como todos vocês sabem, eu faço 90% das minhas esperas no chão, na minha cadeira, na minha tenda, com um tripé à frente e tenho-me dado bastante bem. Mas para isso, é preciso controlarmos alguns fatores. E é isso que eu vou explicar e tentar transmitir para vocês o que eu faço e o melhor para se fazer, para conseguirmos, no momento do disparo, fazer um tiro perfeito. Ou um tiro, que nos dê confiança. E vem muito, por exemplo, do apoio, vem muito da nossa respiração, vem muito de conseguirmos controlar o nosso corpo. Um bom apoio e um apoio estável é muito importante. Um apoio em V ou um apoio com uma base é muito importante porque conseguimos apoiar bem a nossa carabina para conseguirmos fazer um disparo bem apoiados e bem controlados. E quando conseguirmos controlar a nossa carabina, convém-se sempre e é sempre o melhor termos a carabina apoiada. O mais à frente, no fusto, possível. Porquê? Porque se tivermos a carabina apoiada à meio, ela tem muito a tendência de fazer isto. E quando puxamos o gatilho, puxamos a arma também. Se ela estiver apoiada cá bem à frente, nunca no cano, para deixarmos flutuar o cano, mas no fusto, o máximo à frente possível, temos de ser nós a mexer, para a arma mexer também. Se nós conseguirmos, no meu caso, que faço espera no chão, controle o tripé para conseguir ter o cotovelo apoiado no joelho ou na perna. Logo aqui, são dois apoios muito bons para se conseguir controlar a estabilidade da arma. Eu agora agarrei na arma aqui, mas não o costumo fazer e não aconselho ninguém a fazer. Porquê? Se nós tivermos a arma agarrada aqui, no momento que vamos disparar, temos sempre tendências em puxar a arma. Em puxar, para fazer força, ou então empurrá-la com o ombro. E isso vai fazer mexer o cano e lá à frente vai ser uma grande diferença na precisão da arma. Eu costumo agarrar à frente, pôr a mão por cima do cano, não fazer força, só apoiada, ou no tripé, na ponta do tripé, só é mais um apoio que fica para a arma estar completamente estável. Todos nós sabemos que quando sentimos um javali no cevador ou um javali a aproximar-se, o nosso coração aumenta as pulsações, tudo aumenta, a adrenalina no nosso corpo está no topo. E claro que quando nós conseguimos ver o animal, pior ainda. Sabemos que temos de dar um tiro, sabemos que temos de acertar no animal e isso faz com que a nossa adrenalina dispare. O conselho que eu vos dou, e é o que eu costumo fazer, é esperar sempre alguns minutos, estudar o animal, olhar bem para ele, ver o seu comportamento e ao fazermos isso, estamos a deixar a adrenalina sair, estamos a deixar o nosso corpo descontrair. Nós ao estarmos 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, por vezes, a olhar para o animal, quando nós pensamos em dar o tiro, já estamos completamente descansados. Isso é muito bom, porque ali nos primeiros 5 minutos, desde que tenhamos a ver o animal e com a carabina apoiada, temos sempre tendência em fazer tiro. Por vezes, nós estamos com tanta vontade que sai um mau tiro. Não conseguimos controlar a arma, não conseguimos controlar o nosso corpo, e tudo isso vai fazer com que o tiro saia péssimo. Porcos errados, tiros maldados, ter de andar a pistear. Não. Estudem o animal, olhem para ele, vejam o que ele está a fazer. Se está descansado, se está mais inquieto, se viu a luz do iluminador ou não. Então, esperem pelo momento certo para fazer o tiro. Não é só porque o animal se põe de lado que temos de fazer logo tiro. Não. Deixem o animal estar descansado e o nosso corpo também ficar descansado. Muito importante também é a nossa respiração. Nós, se estivermos a respirar, a respirar com a adrenalina no nosso corpo, temos tendência a que o nosso corpo esteja em movimento. O que eu aconselho, e é o que eu faço, é respirar pela barriga. Nós, ao respirarmos pela barriga, mexe a barriga, sim senhor, mas o peito não enche, não faz... E nós não mexemos a arma. Nós, se estivermos bem apoiados, e a respirar pela barriga, A nossa arma está completamente imóvel. E quando precisarmos de fazer o disparo, a arma está no sítio certo, e basta premir o gatilho. E aí, de certeza que vai sair um disparo muito bom. Tem de sair, porque nós conseguimos controlar o nosso corpo, respirar várias vezes, e quando pensamos em dar o tiro, controlarmos, inspirarmos um bocadinho, e conseguirmos fazer um tiro perfeito. Assim, foram algumas dicas que eu utilizo para fazer os meus disparos, para fazer as minhas caçadas. Espero que sejam boas para vocês, e que vocês as usem, e consigam fazer disparos perfeitos, como felizmente eu tenho feito. E é isso que eu vos desejo, claro. Vamos começar a gravar um novo vídeo, com mais dicas, portanto, não se esqueçam, subscrevam o canal, e... Tudo bom, boas caçadas para vocês! e... Se inscreva no canal.